E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Deletroid Eu consegui baixar esse jogo aqui Tipo, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Esse jogo aqui chama Disney Infinity Toy Box 3.0 Eu jogava ele, só que tipo há uns dois anos atrás Beleza, ele tinha na Play Store tudo certinho Se você procurasse lá, pesquisasse Disney Infinity Toy Box, achava, baixava, tá É um jogo muito foda esse aqui, esse jogo aqui é muito louco, meu filho vai amar Baixei, tava caçando aí por causa dele, por causa do meu filhinho Disney, essas coisas Só que Disney, no caso aqui tem Marvel, tem tudo também Homem-Aranha, eu gosto muito do Homem-Aranha É que eu tô no começo do jogo Mas então deixa eu contar pra vocês o que aconteceu com o jogo Esse Disney Infinity Toy Box tem pra PC, Xbox, PS4, tem pra tudo Todos os consoles, beleza né Até aí tudo bem Jogo infantil, prestem atenção Só que o porém Você for pesquisar ele na Play Store, não acha mais Não tem mais pra Xbox, foi cancelado o jogo Por que que eles cancelaram? Por causa que não tava dando núcleo pra eles Tipo Você comprava uns bonequinhos Uns brinquedos, na vida real né Tipo, uns bonequinhos de verdade Pra jogar pelo Android Pelo Android, ou então pelo Xbox Você põe um bonequinho perto do jogo E ele jogava um bonequinho Por exemplo, comprava Homem-Aranha Um bonequinho lá, caro Um bonequinho caro, no Brasil E põe perto lá e você ia ter Homem-Aranha, entendeu? E isso não tava dando núcleo pra eles Ninguém tava comprando esses bonequinhos Daí eles cancelaram o jogo Ai, diz Fecharam, ouviu a notícia? Hoje eu li a notícia Por que que eles cancelaram? E eu tava procurando esse jogo aqui Feito louco, velho Mas eu não achava Até que Hoje Eu descobri que ele ainda tá na Play Store Só que não acha pela pesquisa Ou seja Tem que ter o link dele na Play Store Tem que ter o link Antes de reportar a nossa posição Eu ouvi-te na primeira vez Pô Ai, você tá rola Mas é, então Tipo assim Eu vou disponibilizar Disponibilizar pra vocês o link Que eu consegui Gostei Achar Mas achei Mano, esse jogo aqui é muito louco Meu filho vai amar E joga offline Aliás, ele só joga offline Na verdade No começo do jogo Você tem que deixar a internet desligada Pra ele gasto no mentor Que ele vai tentar procurar os servidores, sabe? E os servidores da empresa que já fechou Não vai Não vai achar Ele vai ficar lá no load infinito Mas se você desligar a internet Ele entra Aí você vai pôr no X lá Nos negócios Lá ele entra Sacou? E você está E você está E você está nossa que coisa louca como é que eu consegui achar esse jogo e tá funcionando mesmo com a empresa tendo fechado é da Disney, beleza só que quem criou o jogo foi matar de avalanche no começo do jogo já aparece na avalanche software, alguma coisa assim avalanche, essa avalanche fechou, faliu é esse jogo aqui no caso tem servidores eles jogam online tem que salvar seus dados mas não há necessidade aqui tá ensinando então, fala com eles anúncios e não tem apoio e não tem apoio e não tem apoio e não tem apoio ele nunca tem apoio a gente sabe que é a prova ele não tem apoio e aí e ó 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 e pediu pra baixo as background um e que eu baixo o 1 Ele baixou um giga já, velho, ainda quer baixar mais Vai ficar essa coisa branca assim, sabe? Não, ele não vai, não Não vou deixar ele ficar branco assim, não Fiz de pin, é, joinar na minha conta Que eu posso conseguir É por aqui que você baixa as contente Ah, é pra baixo Não Fiz Hã? Detoy Story Ah, tá Yes Interno Será que eu tô baixando? Não, vamos ver, não tá Que textura Os negócios Tem que baixar Mas ele não vai baixar A posição do servidor tá fechada, né? Como é que vai fazer? Só pra ficar coloridinho, tá ligado? Parece que serve Ah, não Tá baixando sim Yes Tá baixando sim Tá baixando sim Tá? Tá Tá, não tá? É, tá Box 3 content Tá Um de 1.024 De noces gigante Pra caceba Ah tá E baixa ainda Tem que terminar de baixar, viu gente? Depois vocês tem que ligar a internet no jogo Vem aqui Toy Story E baixa Vamos ver se tá baixo mesmo, né? Diz que tá Hum, duvido Eu tô duvidando muito, né? Tá bom, matafuck Quero trocar de coisa Quero pegar outra aqui Ver se tem da Marvel Quem que tá desbloqueado? O Ultron tá na Marvel Disney é a Elsa E cada um tem seus poderes especiais Vou pegar o Ultron pra vocês verem aqui Que massa Hum, a minha ficou Ó o bug Ó o bug Ó o bug Deixa eu dar uma olhada lá No Toy Story Hum, tô achando que isso tá parado Tá travado, hein? Tá bom E onde é que eu vou pra ir pra minha Minha My colleague Tem aqui uma coisa aqui que é minha É minha Toy Box Ele pede pra logar, né, velho? Então, vamos ver Se der com onde logar Eu tinha que ter minha Toy Box Que é a minha casa, no caso Ou eu tenho que fazer essas missões aqui Acho que eu tenho que fazer essas missões Tudo Quem que eu conversei? Com o Mickey, né? Ai, ó Ai, ó Achei, achei, achei Empty Toy Box Agora sim Mano, tomara que dê pra baixar esses terrenos Os áudios, tudo Vai ficar grande o jogo Já tá pesando um giga, né? Mas eu baixa mais Mas vai ficar grande Tomara que dê, velho Tomara que esteja dando Que o jogo vai ficar completinho aqui Ó Olha as texturas aí, mano Uhul Esse jogo aqui é louco Aí você tem que upar o seu personagem Esse aqui, né? Aqui, esse aqui é minha Toy Box O que eu faço? Eu posso Aí, ó Eu posso construir o que eu quiser aqui, ó Tem uns brinquedinhos aí Pra você usar Os negócios da Disney Que você Aí eu puse aqui o negócio aí O que é isso aqui? Rádio ou Disney? Ah, tá me mostrando o download Eu fiquei Tem que baixar Essa coisa aqui tem que baixar, eu acho Não Tá baixando Ah, tá Fuck Sai daí, mano Fih Ai Queria terreno Tem que pôr terreno aqui Como é que ele anda Esqueci como é que isso tem Desgrita Não é assim Tem que arrastar a bagulha Ah, é Tem que pegar e puxar Olha que jogo mais Aumentar aqui na minha área Se eu caio pro limbo ali Eu só volto Eu acho que essa textura tá baixando Terreno Assistente Assistente fã Assistente fã Esse aqui que eu fiz O que que é? Como é que é? Toy Dispense Negócio que cria monstras Enemy Creator Esse aqui que eu quero Eu tenho que subir ele Levar, levar, levar Levar Ponto Você vai ficar pegando inimigo Beleza Vamos testar Vou lá Aperto ali no botão que tem Use Vai ficar criando inimigo pra mim Ficar batendo esse Olha lá Criou um lá Do 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 Incríveis Ai, me joguei Aquelas cartas da Alice no País da Maravilha Me pintar laranja Aí aqui vai ganhando XP, eu acho É, vai ganhando XP Se dizer, vai ganhando XP Aqui é o mundo criado, né Mas você não precisa Esse aqui ser a sua imaginação Você criar Ai, fiado Que que é isso? Vou mandar a Elsa pra vocês, hein Mano Você fica esperto, não Vou pegar a Elzinha Aqui tá bloqueado, né Só que aí a gente vai comprar É comprar como? Com o dinheiro real ou o quê? É com o dinheiro real, mano Cadê a Elsa? Cadê você? Ah, cadê? Ela tava aqui Ah, não Não quero comprar não Só escolher Mas é, acho que cada semana libera um personagem, né Ela expira Dia 12 Ah, viu? Dia 12 Então, 22 12 de 2017 Expirar Pra ela ficar de graça, entendeu? Aí eu pego o outro, sacou? É isso aí Sempre funciona Eu posso escolher outro Eu posso usar uma de vez, né Pode ser que eu me peguei, olha Não é isso aí, eu fiquei muito louco Tomar que eu te rebaixar nova, gui Tu troca pelo outro Aí se vai, põe? Aí, aí Fica da manhã Vou congelar cês Nossa, essa ela é fraquinha Ela tá morrendo já Foi Morreu Fazer o resto e continuar Viu, galera? Esse aí, velho Nossa, rola demais esse jogo Vamos ver se tá baixando, não Essa bagacinha Falou, então Valeu, velho Tô muito feliz com esse jogo, velho Meu filhão, ó Meu filho vai adorar Tá ruim Valeu Fui Quebreu o braço Tá bom